Superior Tribunal de Justiça nega pedidos de abescorpos para que idosos presos em São Paulo possam cumprir pena em regime domiciliar. Em três abescorpos coletivos, a Defensoria Pública alegou que a medida seria necessária para prevenir a contaminação do novo coronavírus. Os pedidos eram para colocar em liberdade ou em regime domiciliar idosos presos nas cidades paulistas de Iperó, Sorocaba e Capela do Alto. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou por entender que não há na petição inicial informações de que os presos estejam sob suspeita ou infectados pela covid-19. No caso do pedido de Iperó, por exemplo, ao indeferir o recurso da Defensoria Pública do Estado, o relator do processo no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou que nessas situações o entendimento predominante no tribunal é de que a pandemia deve ser sempre levada em conta. Mas isso não significa que todos devam ser liberados, pois ainda persiste o direito da coletividade de em ver preservada a paz social. O ministro completou dizendo que as decisões proferidas pelas instâncias anteriores apresentam fundamentação suficiente e idônea, não se configurando ilegalidade que autorize a concessão do habeas corpus solicitado.